Ontem nós aprovamos aqui nessa casa o texto base de uma lei polêmica, uma lei que vai na contramão de tudo aquilo que a opinião pública vem pedindo, que a sociedade vem pedindo, que é o aumento de recursos públicos para campanhas eleitorais. E é fato que isso é imoral, é uma legislação que como eu disse, contraria aquilo que a sociedade pede e esse congresso errou nesse sentido, mas muitas fake news tem sido também trazidas a respeito dessa lei e que hoje vamos votar os destaques. Uma das fake news foi de que essa legislação, ela estaria sendo aprovada para até mesmo pagar honorários judiciais, custos judiciais de pessoas envolvidas em crimes. Isso é imoral, mas ela não retroage para pagar, por exemplo, as custos judiciais do presidiário Lula. E isso é uma fake news que tem que ser demitida. Outra fake news que foi falada nas redes sociais essa semana foi com relação à posição do governo, à posição do PSL com relação a essa lei. É mentira que o governo fez coluio para aumentar esse recurso do projeto de lei orçamentária. Como alguns setores que muitas vezes estão a favor do governo, mas agora querem pagar de paladino na moralidade como se fosse uma direita depurada, uma direita acima do bem e do mal, querem fazer colocando isso nas redes sociais. Inclusive fazendo com que humoristas, jornais divulgassem essa fake news. Nós já temos inimigos demais para termos fogo amigo de pessoas que não são tão amigos assim. O governo seguirá firme batalhando pelo Brasil. Obrigado.